Foi! Foi!!! Foi! Foi! Foi!!! Como fralde, que você assusta, né! Foi!!! Jejej%boaabe... Foi! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Ajuda! Apoio! Ajuda! Apoio! 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 É! Apoio! Pelo amor da Senza! Pelo amor da Senza! Apoio! Apoio! Mas é um exagero à primeira. Nem avisa nem nada. Apoio! Olha lá! O árbitro lá no centro foi o final! Apoio! Mas outro que não marcou sobre o... Ei, volta! Tem que entrar agora! Pera! Pera! Tá bom! Obrigado. Eu sou o pastel! É pastel! É pastel! Eu sou o pastel! Eu sou o pastel! Eu sou o pastel! Eu sou o pastel! Ó Paulo! Está muito surpreendente! Daniel! Fecha! Para lá! Fecha dali! Fecha dali! Fecha Hoove! Fecha! emissions! Fecha! Fecha! Fecha a maioremplar! Fecha a maioremplar! Amém. Amém. Não pode deixar, Teixeira. Anda, anda. Aproxima, aproxima. Baixa mais do meio. Anda, Teixeira, é? Anda! Aí o gol! Aí o gol! É o gol! É o gol! É o gol! É o gol! Calma, calma, calma! Deixeira, anda, Deixeira! Deixeira, faz mal, Deixeira! 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 Deixeira, procura ali! De calante! Deixeira! Não daste pra ver! Ai, que ver! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é calda, tu acha? Não é calda. Não é calda. Não é calda. Não é calda, não é calda, não é calda. Não é calda, não é calda. Não é calda, não é calda. Não é calda. Não é calda, não é calda. Não é calda, não é calda. É a sua palavra, senhoras. 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 Sou vai um, não vai dois. André, 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 André. André, André, André. André, André, André. André, 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 André. André, 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 André. André, 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 André. André, 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 And Não, não, pinta! 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 Pinta! Não, pinta! 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 Pinta!